Quem ama está longe da Itália e parece estar sofrendo com essa situação, principalmente no set de Palermo, lembrando alguns dos melhores momentos que teve durante as filmagens de Viola Komi El Mar, que nostalgia! Pode emanar um Budapeste o sucesso de quem ama está definitivamente em ascensão e a estrela turca mais popular do momento parece imparável. Desempenhando o papel de Francesco de Mir na série de TV Viola Komi El Mar, que mudou-se para Budapeste por alguns meses. Aqui, junto com a atriz e modelo italiana Greta Ferro, Yaman interpretará a balabana nova serial turco, que será transmitida posteriormente na plataforma Disney+. Yaman está encantado com esta nova aventura televisiva e cinematográfica, mas não esconde que tem uma grande nostalgia pela Itália e especialmente pelo tempo que passou com Francesca Chilami em Palermo. Quem ama, ou de a Palermo quem ama, que mergulha no clima cintulante de Budapeste no set de El Turco, não parece embarcar em novas aventuras. O coração do astro turco está na Itália, e são os fãs italianos que o amam mesmo de longe, elogiando cada episódio de Viola Komi El Mar, e a dedicação do ator em atuar inteiramente em italiano. Leia também a letra Lamborghini Faz um Cabelo, a última foto no Instagram. Enquanto isso, Yaman também mostra seu amor pela maravilhosa cidade de Palermo, o cenário de ficção que foi ao ar no Canal 5. Yaman admite que sente falta daqueles momentos felizes imersos nas cores e no calor dos palermitas. Há bons comentários para ele no Instagram.